Salve nerds galera, no vídeo de hoje, One Piece Mangá Capítulo 1058, intitulado Novo Imperador Pois é, eu já avisei aí na aba comunidade que eu tô bem ruimzinho aí da garganta, tô falando um pouquinho mais tranquilo Vai, vou ver se consigo mexer aí no áudio pra ficar um pouquinho melhor, mas eu tô falando um pouco mais devagar, um pouco mais sucinto, tá? E tipo assim, eu não posso nem parar, porque tem um monte de coisa pra sair agora aí nessa semana E eu já tô aqui, já tô pilhado já com esse negócio, cara Mas talvez eu tenha que pausar em algum momento aí mais pra frente, beleza? Então, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo Lembrando que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, tá? Abriendo uma página paralela, vem acompanhando comigo E a gente começa falando então da capa, né, desse capítulo 1058 de One Piece Onde nós temos aqui, olha só, é a continuação aí do pessoal lá da Germa e o Caesar Clown, né? Ah, o Diário de Bordo Insensível da Germa 66, volume 17 Leve-me, tire-me daqui Então realmente ele jogou a fumaça, que é venenosa, né? Jogou aparentemente pra todo mundo E ele tá pedindo socorro, né, pro pessoal da Germa aqui Só que, pô, a galera tá se intoxicando, tá ligado? Pô, isso aí é sacanagem, velho Ele ferrou com a galera e tá pedindo ajuda, tá ligado? Tirando a Reiju ali, né? Ela até tá com a mão no rosto ali porque ela foi surpreendida pelo ataque Mas não necessariamente ela vai ser envenenada, né? A princípio Então, tá Vamos ver como é que resolve essa situação aí Será que ele realmente vai se juntar com a Germa? Ou será que a Germa vai dar uma porrada nele? Faz muito sentido O cara apareceu do nada pedindo socorro e ainda jogou veneno neles, né? Faz muito sentido pra mim Pelo menos esse início, assim, do encontro seria mais ou menos desse jeito, né? Enfim Ah... E aí temos aqui, então Ah... Olhando para frente, né? E aí tem aqui o narrador comentando Navio segue o Log Pulse, enquanto gradualmente deixa o país de Wano para trás E aí o... Alguém tá gritando aqui Você é um desastre como capitão Ih, rapaz Nossa, é a Nami Nossa, ela esmurrou o Rufy Me desculpe O Rufy tá todo... Tá todo inchado de porrada Caraca, a Nami me... Acho que a Nami aprendeu hack, hein, mano Ela meteu a porrada na galera Yonko, o Rufy do Chacal de Palha E tá engaiolado, coitado E a Nami aqui puxando a bochecha dele Falando, né? Essa sua façanha impensada quase matou a tripulação inteira A limite para estupidez, né? Ela se lembrando aqui de quando ele se... Por causa do Kid, né? O pessoal se jogou lá da cachoeira e tal Foi bem louco E aí o Jinbi dando risada Ha, véi No fim, todos ficaram bem Não seja tão dura com ele Pare de mimá-lo, Jinbi Caraca, a Nami tá pegando fogo, véi Caraca Ela é o Sanji reverso O Sanji, ele queima por amor A Nami... A Nami queima por ódio Meu Deus do céu, véi Caraca, cara do Jinbi Meu amigo Nossa Foi hack do rei o Jinbi comentando aqui na outra página Caraca, véi Caraca É o hack da Imperatriz, rapaz Tá louco O bagulho foi doido É... Cuidado aí, Abum O Chopper ali O Chopper escondido, tá ligado? Caraca, que doideira Ai, ai Nunca entre no caminho da Nami quando ela estiver brava É verdade, né? O pessoal sempre tem que ficar lembrando o Jinbi De como as coisas funcionam no navio Porque ele é novo, né? Tem esse detalhe também Então agora o Jinbi já tá vacinado Vamos dizer assim, né? Por esse tipo de evento E aí o Frank aqui debochando Ah, Niko Rubin Parece que temos novas recompensas Ela comenta aqui Opa, interessante E aí lá vai o Sanji Deixa eu ver, Robin Chuan E passou direto E aí, boy Ficou bem a bruxa, rapaz Deu de braudinho ali no... No Sanji, caraca E aí acho que o narrador aqui comentando Recompensas atualizadas dos líderes Dos 5.600 homens da grande frota Yonkou Uruf do Chapéu de Palha E dos seus nove grandes comandantes Beleza Médico do navio Chopper O adorador de algodão doce Bichinho de estimação Um parênteses, maneiro Será que aumentou? Mas que diabos Mal aumentou Recompensa Mil beris Olha aí, né? Subiu 900 Beleza Navegadora Nami A gata ladra Centenas de milhões Até eu quero Recompensa 366 Milhões de beris Olha aí Ela tá querendo se vender, velho Caraca, isso aí é muito errado Ela tá querendo se vender, família Caraca, segura a vina aí Pelo amor de Deus Músico Brook O Soul King Uhul, yeah Recompensa 383 milhões de beris Interessante, interessante Dei uma escaladinha também aí Carpinteiro Frank O Ciborgue Tão de sacanagem Caraca, vale É bom estar na foto do barco, mano Como assim? Recompensa 394 milhões Você tá de brincadeira comigo? Os caras... Nossa, foi uma trollada pior do que a do Sandy, né? Porque a do Sandy Tinha um errado lá Colocaram outro cara Que tinha um rosto parecido Parecido entre aspas, né? Que lembrava vagamente ali o Sandy Agora Esse aqui foi sacanagem, pô Botaram a cara do... Botaram o Sandy, tá ligado? Botaram o leãozinho do barco Ah não, mano Caraca Essa foi sacanagem Atirador God Usopp Nossa, já chega Por favor, não suba mais Recompensa 500 milhões Meu Deus do céu, velho 500 milhões de beris pelo Usopp Você tá maluco Caraca Arqueóloga Nicorubim A filha do demônio Olha o título que ela recebe, né? Isso deve te animar Ah, deu um algodão doce Que fofinha, né? Com o contrário aí do título dela, né? Recompensa 930 milhões Mas, cara, eu tô surpreso Tipo, muito surpreso Que a Nicorubim não bateu Um bilhão ainda Tipo, na teoria Ela era pra ser Sei lá Uma das quatro mais valiosas ali Talvez Não sei Bizarro Achei meio esquisito Bom É... Cozinheiro Sandy de perna preta Recompensa 1 milhão e 30... Olha lá 1.32 bilhão, né? Interessante Timoneiro Jimby Cavaleiro do Mar Recompensa 1.100 bilhão Olha aí O Jimby tá maior que o Sandy já, hein? Espadachim Zoro Caçador de piratas Recompensa 1... Quê? 1.100.1.100 bilhão Que porra de número é esse? Que bizarro é essa? Enfim, ele tá um pouco maior que o Jimby É basicamente isso aí Ele tá um pouquinho maior pelos centavos Caraca Acho que o Sandy não gostou, hein? Desculpa aí pela moto, gente Eu tô falando O Basto tá passando moto agora É uma sacanagem É... Por que eu estou tão abaixo dele? E dane-se você também, Jimby Caramba O Sandy tá queimando de ódio também Acabou o amor aqui, ó Virou a chave Caraca O Jimby é novo Também não conhece Sadaí do Sandy, né? Você também, Sandy? O que aconteceu? E aí, Zoro Esquece ele Não perca seu tempo com o número 4 Ô, louco, bicho Caraca Me lembrou a turma do bairro, velho Por alguma razão desconhecida Me lembrou muito a turma do bairro agora Nossa E aí, Capitão Yonkou Rufi do Chapéu de Palha Recompensa 3 bilhões Eu pedi desculpa Por favor Me tira daqui Tô com fome, velho Coitado do Rufi, velho Ah, não Mas ele mereceu Vai, ele mereceu Quem tá chamando de número 4? Ó, o Sandy foi pra cima do Zoro ali Caraca Como ousa falar assim com o número 2, rapaz Respeita Ah, o Zoro impondo aqui Olha o Zoro impondo aqui A hierarquia do navio Caraca, mano Que sacanagem Na moral Ai, ai Novo mundo Ilha Caraibari Vocês viram isso? Vimos É verdadeiro Esse é o espadachim mais forte do mundo Sinistro Eu pensei que tudo estaria acabado Quando eles aboliram o Shichibukai E todos aqueles navios apareceram Nós deveríamos saber que o presidente Bug Tinha uma carta na manga É a galera, né Que tava trabalhando pra Bug's Delivery, né Esperem, por favor Poupem minha vida Eu lambo os seus sapatos até ficarem limpos Olha o Bug aí, ó Yonkou aí Olha o Yonkou mostrando Mostrando a hierarquia aqui também, ó Caraca É, rapaz Coitado do Bug, velho Tá só a cabeça dele aqui, velho Caraca E o Crocodile segurando a cabeça E o Mihawk pronto pra finalizar o Bug ali do outro lado Meu Deus do céu, velho E aí o Crocodile comentando Era esperado que a Crossguide estivesse sobre o meu comando E do Olhos de Falcão Então me diga Por que diabos você é considerado o chefe, Bug? Ah, meu Deus Cara, não existe plano infalível, cara Todo plano é nível Cebolinha Essa é a moral da história dessa cena aqui Ah, e o Bug? Eu não posso fazer nada A não ser pedir desculpa Não deixem isso afetar vocês, gente Caraca, mano Pior que é verdade, cara O pessoal pressupõe muita coisa, né Do Bug, assim Aleatoriamente, tá ligado? É tipo como se fosse o Overlord É como se o Bug fosse o Ainsama, saca? Ele é muito marbolado Na cabeça das pessoas, saca? É basicamente isso E aí o Mihawk comentando Você é provavelmente a única pessoa na história Que vira um Yonkou depois de pedir desculpas Desista de sua vida para não me mostrar que fala sério Eu vou morrer, minha Caraca Minha garganta Meu Deus do céu Ah, não, mano Eu vou morrer, vou morrer Vou morrer indo Porque, pô, fala sério, né Isso é mais do que insultante Crocodile Eu também completo aqui Não consigo encontrar palavras Ele está desolado Coitado, Crocodile, né Não me matem O Bug comentando aqui Não me matem Socorro E aí o Mihawk Não faça pedidos irracionais É hoje, velho Eu não faço daqui, não Meu Deus do céu, velho Ai, ai Olha o Mr. 3 aqui Ô, chefe É tão nostálgico Servi-lo de novo, né Ex-Baroque O Orc Subordinado do Crocodile O Galdino Você vai me trair, Galdino Bug boladão Pô, não me lembro De ter me tornado Seu subordinado, né Bug Ah, mas ele se tornou assim Ele entrou no bando, pô Tá na chuva pra se molhar, pô Aí, ó Pra quem Tipo assim A tripulação do Bug São os verdadeiros piratas, né Lembra quando a gente O pessoal vê muito O pessoal do One Piece Fala muito, né Os piratas de One Piece Que é normal rolar traição Nos bandos piratas e tal O bando do Bug Seria o bando mais raiz, né Em questão de pirataria De todo One Piece Por assim dizer, né Ah, e aí tá a galera Aqui comendo, né Tá a alva daqui O leãozinho Caraca, mano Esqueci o nome da galera ali, né Mas tem o domador do leão Que agora já O leão é independente Isso aqui é verdade O leão é muito mais foda Que o domador agora E o... E tem aquele cara da bicicleta Que era que lutou contra o Zoro, tá ligado Mó zoeiro também Meu Deus do céu Cara, esse cara tá no mesmo bando Que o Mihawk Você consegue Calcular isso, cara Nossa Pra mim é como dividir por zero Não aguento É... Já que o presidente tá morto O que faremos agora? O domador questiona aqui Seguir Crocodile Naturalmente, né Ora bola Ora bola O cara do triciclo aqui comenta É justo E acho que a Álva daqui comenta Que mundo difícil Em que vivemos agora, não é? Muito bom Muito bom E o Mr. One ali Só olhando Pra ver se o pessoal vai Não vai sair da linha, né Aí o Mr. One Cresceu na vida, cara Porra, na moral O cara tá Tecnicamente No bando de Yonkou, mano O cara tá Como? Bolado, né Beleza E aí o Mihawk Aqui numa expressão Tipo Como chegamos até aqui A única A única forma Que eu posso expressar Esse olhar do Mihawk E aí nós vamos ter Um flashback Aparentemente Ilha Kuraigana Ah, aquela ilha do Do Mihawk Nota cheio de navio Cacete Nota Kuraigana significa sombrio Faz muito sentido Porque Essa ilha aqui É uma referência Ao estranho mundo de Jack Dá pra ver pelas montanhas Ali Eu já fiz Um vídeo falando A respeito disso E aí acho que Alguém comentando aqui Com o Mihawk, né Eu ouvi dizer Que você perdeu Suas vantagens Xixibukai Olhos de Falcão O que você quer Crocodile? Ah, é ele mesmo Marinheiros continuam Se aglomerando Ao redor da ilha É um incômodo Mas imagino Que terei que Me mudar de base Agora, né Então ele vai ter Que mudar aí Vai ter que Tá de mudança Vamos dizer assim, né Os macacos lá fora Olhando a situação toda E o Crocodile Aqui tentando Falar com ele Pelo Denemushi Isso somente Demonstra Que seria benéfico Para nós dois Nos unirmos A marinha não conseguiria Tomar facilmente Uma organização Liderada por nós Olha, isso é interessante O Crocodile Acho que é a primeira vez Que eu vejo isso O Crocodile Ele tá Falando em liderar Em conjunto Tipo, ele não é o líder único A princípio, tá ligado? Mas a gente já viu Que pela forma como ele fala Com o Bug Meio que o Mihawk Tá fora dessa equação A gente já percebeu Esse detalhe aí, né Afinal, eles costumavam Se referir a você Como caçador de marinheiros Ou seja, o Zoro Que foi conhecido Como caçador de piratas Aqui a gente tem O caçador de marinheiros O Mihawk ia Pra uma parada mais séria Vamos dizer assim, né Beleza Em termos de não confiar Em outras pessoas Você e eu Somos iguais Ah, o Mihawk aqui Refletindo Aparentemente sobre isso, né Interessante E aí o Mihawk Tá de cabeça baixa Ah, ele deve estar pensando Justamente na traição, né Porque, pô É o fucking crocodile Ele sabe o perigo Que esse cara representa, né O cara fundou a Baroque Works Apenas isso, né E aí ele dá uma encarada Aqui no Bug Droga O Bug O Bug ficou incomodado Caraca E aí Agora é o Bug Refletindo, né Capitão Bug O que houve? Lute Tá com medo da marinha? O Bug Respondendo aqui A galera, eu acho, né Ou a galera Falando com o Bug, né E aí o Bug Em pensamento Droga Eu tava quase fugindo Ele realmente ia fugir Eu tinha achado que Ele ia tentar correr realmente Da marinha E usar a galera como distração Ele realmente ia fazer isso Olha, os navios de guerra Deles já estão sob ataque Ah, olha aí, ó A marinha Os navios estão afundando Um após o outro Que? Que tipo de justiceiro Tá por trás disso? O Bug comenta aqui Caraca E aí vem eles Olha aí, ó É Crocodile Das Bones Acho que é Quem que tá ali no fundo? É o Mihawk Que tá ali no fundo? Não, acho que é Acho que é alguém Que tomou uma coça Ali do Crocodile Eu não sei Meio difícil de ver Quem é aquele cara ali Mas legal de ver O Crocodile E o Das Bones Aqui, ó Interessante Ah, será que agora O Das Bones No novo mundo Ele vai ganhar Hack do armamento Boladão? Faz sentido, hein É a hora, hein Eu tinha comentado Isso daí Que ele tem o potencial De adquirir O Hack Boladão Vamos ver se ele consegue Acho que os rumores Sobre ele ser o irmãozinho Do presidente do Bug São reais É o que? Existe um rumor Olha isso aqui A galera inventou um rumor De que o Crocodile É um irmãozinho do Bug Por causa dos eventos lá De Marineford Provavelmente, né Porque o Bug Se relacionou com O... Com o Barba Branca, né De igual pra igual O Crocodile Também fez a mesma coisa Então tecnicamente Eles teriam Alguma relação Cara É muito É muita pouca evidência Pra chegar numa conclusão Dessa Socorro Bom, a galera continua aqui Vejam como ele está Arriscando sua vida Para salvá-lo Em uma situação como essa Nossa Nossa, família Nota É usado a palavra Chatei Em japonês Que significa Irmãozinho jurado Então, realmente A galera vê o Crocodile Como se fosse o irmãozinho Do Bug Cara, que coisa absurda Como chegamos nisso, cara Esse é o nosso Presidente Bug É o Crocodile É O Bug O Bug está rindo, né O Crocodile É o sujeito dos planos É muito Overlord isso Olha a cara do Bug Depois Ele deve estar aqui Por causa de todo o dinheiro Que eu devo Eu estou quebrado Isso é pior do que lidar com a marinha Meu Deus Preferia Buster Call Olha, caramba Então rolou uma agiotagem O Crocodile fez muito dinheiro Com a Baroque Works E Apesar de ele ter Ficado preso Lá em Peldal Ele conseguiu sair E reaver seu dinheiro E ele entrou Num ramo De agiotagem Talvez isso explique Aquela cena Que ele estava com O Mr. One O Das Bones Ele estava atacando Um reino específico Talvez ele esteja pegando Dinheiro de empréstimo Da galera Olha aí Caraca Crocodile Agiota Confirmado Interessante Conheço Conheço você Achei que já teria fugido Olha o Crocodile Ele conhece bem o Parlar patrão do Bug Não está errado O Bug fala em pensamento Caraca Mas por fora ele fala Eu sei que os negócios Do Bug Delivery Parece estar ótimos Mas a verdade é que Tenho muitas bocas Para alimentar E todos os gigantes Que eram o nosso carro-chefe Se mandaram Se não tem nada guardado Posso só te vender Para a escravidão Que acha Nossa Crocodile mandou essa Porque o balão Parece estar no Bug Mas o Crocodile falando Vai vender o O Crocodile vai vender o Bug Como escravo Caraca E aí o Bug Não fale coisas assim São os velhos camaradas Que escaparam de De empeudar os juntos Lembra? Crocodile Crocodile O cara mandou essa Olha o Crocodile Se abaixando Tranquilamente Falando para o Bug Eu já te ajudei demais Concordando em te emprestar o dinheiro Se não consegue me pagar agora Você precisa se responsabilizar Por inteiro Ah ou seja Brincando até com o poder do Bug De ficar em pedaços Estou prestes a abrir O meu próprio negócio É preciso capital Olha aí Interessante Ah qual é? Caraca E aí o Bug vai lá Já sei Por que não me deixa entrar nessa? Você pode adquirir minha companhia Para ajudar a começar a sua Pode ser Muito Aliás Pode não ser muito Mas você ganha Um eixo Shibukai Para te servir Olha É uma boa ideia Parando para pensar É uma boa ideia do Bug Isso aqui Ah Eu trabalhei O dobro Para pagar meu débito Aliás Eu trabalhei Trabalharei o dobro Para pagar meu débito É sempre bom Fazer as coisas Com pompa Para começar uma empresa Temos muitas pessoas Talentosas Que podem ajudar com isso Especialistas em divulgação Impressão E entrega Você pode nos usar de graça Então ele quer Meio que fazer o marketing Para o Crocodile Basicamente Ele quer virar ali uma agência de marketing Vamos dizer assim Interessante Nossa Esse é o folheto Que você fez Nossa Esse é o folheto Que você fez Eles enviarem Certo É o O papel lá Da Cross Guide Que a gente viu Você se destaca Bastante Senhor Presidente Putz Grila Não Eu realmente Não pretendia Nossa Mano Ah não Cara Como é que o Bug Deixou isso acontecer Cara Nossa Se não foi de propósito Então explique Enfiou o papel na goela Do Bug Caralho Aqui é no presente já Tá segurando aqui o Bug Meu Deus E aí o Bug Não foi de propósito Foi porque meus empregados Me respeitam demais Eu também fiquei chocado Então realmente Eu falo O pessoal faz tudo sozinho Nesse negócio aí De ter opinião Sobre o Bug E tal Só ficar inventando Mais história Foi mais ou menos isso Com a aliança Eles acharam que o Bug É quem mandava Aí foi que deu o negócio Por isso que ele Virou Yonkou Era pra ser Em teoria O Crocodile Ei Que posto é esse Olha aí no passado Mostrando aí O funcionário Caraca Alguém foi demitido Eu fiz o Presidente Ficar mais legal Que Como assim Muito bom Aí Em outro momento Dois caras Aparecem aqui Nós já enviamos Para todos os cantos Do mundo Que Não Caraca E aí lá na Marinha O homem chamado Bug Olha aí Quartel General Além de ser o cérebro Por trás da fuga em massa De presos de Impel Down Olha aí Ele ficou com os créditos por isso Isso é importante também De comentar Originalmente Ele também foi membro Da tripulação Do Rei dos Piratas Então também tem a questão Do Gold Roger aí também Preconceito né Praticamente É assim que fala Preconceito isso aqui Qual é Foi assim que ele criou Um forte laço Com um dos Yonkous O Ruivo Ai meu Deus E agora Os relatórios Dizem que Crocodile Veio ao seu Auxílio Na ilha Caraca Menor Nossa divisão De escuta Também verificou Que Crocodile E Mihawk Entraram em contato Seu novo negócio De caça Aos marinheiros Já tem o financiamento De várias organizações Suspeitas Ou seja O Crocodile É quem teve essa ideia A gente pode deixar assim A ideia do Crocodile Era fazer isso Né E eu já falei É uma boa ideia Para o Yonkou Né Que tá querendo causar no mundo Chegar chegando É uma ótima ideia Agora cara Caiu no colo do Bug A responsabilidade Caiu no Nossa Nossa senhora Somando com todas as rebeliões Mundiais Que temos lidado Essa CrossGuild É sem dúvida Uma organização Extremamente perigosa Para nós Quais são os valores De recompensas Desses três Né Beleza Ex-Shibukai Sir Crocodile Usuário Com habilidade Logia Com grande Inteligência E liderança E que Ironicamente Ele não é o líder Que ele queria ser Né Pois é A vida tem dessas Né Recompensa De 1 1.965 Bilhão De beris É Rapaz Quase dois Interessante Bug 3.189 Bilhões Nossa Nossa Ele tem mais Nossa Ele tem mais valor Que o Ruf Reconhecido como Um novo Imperador Junto com o Ruf Do Chapéu de Palha O governo mundial Considera ele Um indivíduo Extremamente perigoso A ser vigiado Meu amigo Então O Yonkou Você realmente Fez seu nome Palhaço Muito bom Eu realmente Sinto muito Mesmo Se quiserem Eu lamo Seus sapatos Cale-se Deu ruim Né O Mihawk Tá na encolha Tá na encolha Ele só Não se envolveu Muito com essa Questão de liderança Considerando tudo Devemos olhar Por outro ângulo Fazê-lo ficar Com toda a culpa Como uma figura Central Pode não ser Uma má ideia Eu pelo menos Eu pelo menos Não tenho interesse No título Lobo O palhaço Coringa O joker O palhaço Não se faz isso Rapaz Vai se arrepender O crocodile Vai Vai dar ruim Vai dar ruim Isso daí Caramba E aí Então Bug Depois Né Depois Que tá tudo Resolvido Seus mandriões Estamos nos preparando Para a nova era Que se aproxima Fazendo discurso Aqui pra todos Marinheiros Né Todos os pirateiros No caso Fundamos a Cross Guild Apresento-lhes Seus novos Comandantes Olha aí Eita Cara Cara Que bizarro Velho Que coisa absurda Ai Grand Line Reino de Camabaca Olha aí Vamos lá Revolucionários Não seja muito dura Consigo mesmo A coala Sabo está bem Sim Que bom que todos estão bem Olha aí A galera Ué Pera aí A galera voltou Tá até o Morley aqui Inclusive Que eu fiz vídeo dele Recentemente Mas o Sabo não voltou Com os outros Isso é importante Hein gente Caramba Tem o Ivankov Aqui Isso mesmo Você deve se alegrar Com Com esse milagre Irá Caramba E aí o Morley Até comenta Nunca vou perdoar Aquele Sabo malandrinho Por nos deixar Preocupados Desse jeito Realmente Ele deu um calote Na galera E Foi sozinho Pra algum lugar Ou se separou Talvez Pra chamar atenção Pra ele Pode ser também Supostamente O incidente Teria acontecido Após nos separarmos Mas eu ainda Acredito no Sabo Eu esqueci Qual é esse cara Aqui Na verdade Eu esqueci A maioria Eu só lembro Da mina Que inspira As pessoas Mas eu esqueci O nome dela Mas eu lembro dela Mas enfim Tem o maluco Do Jetpack Também aqui Comentando Ah é exatamente O que eu estava pensando Eu deveria ter dito Isso antes E aí Tem a Kumonomi Aqui que inspira Ela fala Acalme-se Vocês são muito Irritantes Caramba E aí a cola Se vira para o Dragon Que estava ali De costas Né Numa vibe Meio sombria Dragon E aí ele está Tipo Fica em silêncio Né Mas ele se vira E fala Sabo está bem Mas se ele realmente Assassinou o Rei Cobra Seja qual for o motivo Não vou perdoá-lo Ah Olha aí Isso aqui é interessante Hein Ah Ele estava De frente para o Kuma Ei Kuma Me diga O que exatamente Você testemunhou Seu desejo É uma ordem Mestre É o Kuma ainda está Sobre lavar cerebral Na verdade Ele é mais máquina Agora Talvez tem que fazer Uma engenharia reversa Para reaver Com uma Original Se é que é possível Caramba Isso aí vai ser Um negócio doido E aí Tem que ter um som De neném Murchi Voltamos para a base Da marinha Inclusive Interceptamos uma ligação Do reino de Kamabaka Talvez seja o imperador Das chamas Grave tudo Localize-o Sim senhor Pessoal faça um silêncio Pessoal lá em Kamabaka Comentando A coala que atende Oi Aqui é a coala Eu sou O sabo Eita E aí termina com a frase A verdade é ser dita é Ou seja Ele falaria Aparentemente Aparentemente Dá a entender aqui Que ele falou Pelo denemuche O que é que aconteceu O que é meio merda Na verdade E também a questão aqui De que pô Se a marinha Está stalkeando Kamabaka É bem capaz Que chegue uma Buster Cow Lá em breve E talvez eles tenham Que meter o pé Os revolucionários Não estão mais seguros Em lugar nenhum Que doideira Não teremos One Piece Na semana que vem Ufa Minha garganta agradece Caramba Enfim O que vocês acharam Desse capítulo Deixa eu relaxar aqui Porque o bagulho ficou doido Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Desculpa pela voz Galera Estou realmente bem zoado Mas estou tentando aqui Dar o meu máximo Para poder Trazer o conteúdo É isso Espero que tenham gostado Comentem aí O que vocês acham Acho que eu não vou fazer Eu não vou fazer O vídeo aqui Com os detalhes Dessa semana Tá bom Enfim Os comentários são de vocês Se inscrevam e compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Ficando por aqui Valeu nerds Fui